Fazendo Pedra Lisa Bonita A antiga sede Que foi de Soialde Tá voltando a atividade de novo Água Em abundância Muita água Tá voltando a atividade de novo Tá voltando a atividade de novo Que fazenda bonito Que lugar bonito Bastante árvore de pau-ferro As árvores do pau-ferro Se eu consigo pegar uma direitinho Aqui É, isso é pau-ferro Tá voltando a atividade de novo Deixa o morador aí Quem veio receber nós aqui Tá Essa veio receber nós aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.